Memeland é um projeto que está com os dias contados para o lançamento na Binance, faltam poucos dias para ser lançado na Binance e que tem o token Meme como seu token de referência, como seu token de governança. Vai ser lançado na Binance e a Binance aproveitou e já lançou um Launch Pool para a gente ganhar algumas moedas Meme lá na plataforma da Binance. Launch Pool você já sabe que é uma forma de ganho de moedas na Binance que você não tem nada a perder, você não perde nada, você só tem a ganhar. Mas trouxe mais recentemente um Launch Pool aqui também que encerrou ontem inclusive e agora já tem a Memeland que são 30 dias, já passaram 5 e faltam, não me engano, 2 dias para ser lançado o token. Não tem valor ainda, mas a gente pode estar ganhando com o Launch Pool da Binance. Vamos lá, vamos pegar um pouquinho dessas moedas também, fazendo Launch Pool se você assim desejar e tiver algumas moedas lá na Binance. Essa aqui é a plataforma da Memeland, esse é o site oficial aqui da Memeland. Você pode dar uma verificada depois aqui, tem as coleções deles aqui, eu creio que deve ser algum game, eu não sei bem como funciona ainda esse token. Eu só vou participar do Launch Pool da Binance para ganhar alguns tokens e ver se ele dá alguma valorizada. Mas a gente já vê que é uma moeda Memeland, a moeda Memeland tem a fama de dar um up bem grande no lançamento, depois cair, depois voltar de novo e ficar naquele vai e volta o tempo inteiro. Ah, então, essa aqui é a plataforma da Memeland. Ah, o Twitter deles, olha só quantos seguidores eles têm. No começo dessa semana, acho que no final de semana, eles estavam com 1.9 milhões de seguidores. Olha quanto já está, 2.5, 2 milhões e meio de seguidores. Vou até seguir eles aqui, 2 milhões e meio de seguidores aqui no Twitter. Então, eles estão crescendo assim exponencialmente aqui no Twitter. É porque também nós temos a nossa Binance aqui, que anunciou aqui a listagem aqui na plataforma. Com isso, esse token está crescendo assim exponencialmente. Tanto que seguidores, quem sabe com o lançamento, não vai ser lançado com um bom valor. Então, como a gente entra no Launch Pool para ganhar alguma dessas moedas aqui na Binance? Você vai entrar na sua conta da Binance, você precisa ter moedas aqui, ou BNB, ou SBT. O Launch Pool é feito em PUSDT, é outra moeda do SBT, ou em BNB. A desvantagem do stake é que se você vai travar suas moedas aqui por 25 dias, eram 30, mas passaram 5, então por 25 dias. E aí, o que acontece é que se o BNB caiu do valor, você desvaloriza, né? Agora, se você fizer em um SBT, não. O SBT não caiu o valor, então você não tem risco nenhum de desvalorizar. Eu vou fazer em BNB, como vai fazer? Você vem aqui em mais, vem em Launchpad, tá? Mas não é Launchpad que a gente vai participar, esse Launchpad não gostei, fiz um que vou perder, porque é muito difícil de Launchpad. Nós vamos participar do Launch Pool aqui. Launch Pool aqui, estamos vendo aqui da moeda meme, ó. Os Farms já estão em andamento, são 30 dias de Farms e faltam 25 dias, né? Eu já estou com 5 dias atrasado aqui, porque eu estava com um Farms na outra moeda. Não sei se a gente viu por aqui, ainda mais em outro projeto que eu trouxe no canal também. Eu estava fazendo o Farms aqui dessa outra moeda. Mas vamos lá, eu vou fazer o Farms aqui dos meus BNBs. Eu tenho um BNB, mas você pode fazer em TUSD ou FDUSD. Ah, se você não tem essas moedas, você pode pegar as moedas que você tem, fazer a troca aqui na Binance por essas moedas aqui. Ou fazer um depósito aí na Binance, né? Aí, para você estar entrando nessa Launch Pool. Só lembrando, Launch Pool você não perde, tá? Você só ganha no Launch Pool. Então, eu vou fazer stake das moedas que eu tenho. Tem um pouquinho de BNB aqui, eu tenho 100 reais de BNB só. Mas eu vou colocar em stake para ver quantas moedas meme eu vou estar ganhando nesses 25 dias que faltam. Vou vir aqui em stake dos meus BNBs. O lançamento da moeda faltam dois dias, ó. Dois dias para listar a moeda aqui. Ele é da Web3, é do Sistema Memeland, é um estúdio de empreendimentos da Web3. E fala um pouco sobre a moeda meme aqui, a meme coin no caso, meme coin. Então, vamos estar fazendo o nosso pool aqui, né? Nosso stake aqui, ó. Stake, aliás, para estar, então, ganhando algumas trações de moedas meme, meme coin. Então, eu vou colocar aqui em stake. Ele pergunta quantas moedas eu tenho aqui, 0.08. Vou colocar máximo aqui e vou colocar em stake todas essas moedas aqui. Então, ele já vai, né, ir para o meu stake, ó. E pronto, já está em stake aqui, ó. BNB em stake, é esse aqui. Tá, então, eu tenho essa quantidade de moedas em stake. São 100 reais, mais ou menos. E aí, eu vou estar todo dia ganhando moedas meme. Todo dia eu entro aqui na minha conta, pelo celular mesmo, e faço, então, a coleta das moedas que eu vou estar ganhando. Caso você queira desistir, é só você vir aqui em resgatar, tá? Você clica em resgatar, você não vai pagar nada, não desconta nada. Você resgata as suas moedas aqui e aí você sai, né, dessa farm aqui de meme coin. Tá, então, a moeda vai ser lançada daqui dois dias. Falta bem pertinho para lançar a moeda. E vamos tentar ganhar umas moedinhas meme, né? A meme coin ali, vamos ver quanto ela vai valer, quanto vai ser lançado. Faltam dois dias para ser lançada a moeda. E já estou aí na launch pool, no launch pool, para ganhar umas moedinhas meme. Quem sabe não consigo ganhar alguma coisa. E se você também tiver alguma graninha aí, alguma moeda dentro da Binance, se você quiser fazer também, você pode ir lá, já pegar os seus BNB ou seus USDT, troca por TUSD, né, USDT, e faz lá o seu stake lá pelos 25 dias aí que faltam. E vamos ganhando moeda a cada dia. Caso você desista, você resgata as suas moedas, não paga nada, não desconta nada, não perde nada. Launch pool, a vantagem é que só ganha, né? É uma forma de promover a moeda que vai ser lançada. Muito legal, muito bacana. E talvez, né, ache que você deve ter gostado também, né? Se você quiser, vai lá e faz seu stakezinho também. Vamos ganhar umas meme coin aí até o final aí do mês. E ver quanto vai valer no final. Aproveita pra deixar o seu like aí pra gente, tá bom? Seu like, seu comentário. Se quiser conhecer o nosso canal do Telegram também, tem um link no vídeo. Tem um link do nosso Telegram pra você ir lá e tá verificando os projetos que são colocados lá todos os dias. Aquele que você se enquadra, aquele que você gosta, pra tá participando ou não. E se não for inscrito no canal, não perde tempo. Se inscreve aí, nós estamos chegando aos 9 mil inscritos, né? Sempre com conteúdos diários aqui sobre criptomoedas, sobre NFTs, sobre esse mundo cripto aí. Sempre na esperança de ganhar uma boa grana, principalmente com o bull market do ano que vem. Um abraço e nós voltamos no nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.